Acho que a conversa agora vai ser o melhor resultado, né, a gente sabe, tem consciência de que a gente tem muita baixa nesses dois, desses dois jogos, com os resultados eles mostram por si só, né, ter tranquilidade agora, a gente sabe que a gente vai tomar falta de boalhada, a gente tem que ter contelado, a gente sabe que isso é seleção brasileira, é foco, né, e a gente sabe que a melhor coisa é reagir, né, conversar pra melhorar, treinar tranquilamente, internamente a gente tem que estar muito forte, né, sabendo a nossa direção que a gente tem que ir, né, e para os mais jovens, né, ter tranquilidade nesse momento, né, saber que havia as críticas do momento, as críticas pessoais também, né, e seguir trabalhando, né, que esse é o melhor resultado. É triste, né, foram há um mês os exames ali, muito mais do que é, né, então a gente vai esperar esses resultados, os primeiros exames que ele vai efetuar no Brasil, pra ver, né, realmente a gravidade da lesão, né, mas uma lesão ele é sempre difícil, eu acho que influencia muito, né, o jogador não está habilitado de fazer aquilo que ele gosta, de treinar, de estar jogando, de estar viajando, pra ser assim, né, então é desejar o melhor pra ele, né, eu estar orando, na energia positiva que a gente pode estar voltando mais rápido.